Faz desse jeito, tá legal, novinha profissional, faz o Rafa passar mal Deslizar no pau, sentar no pau, quicar no pau Faz desse jeito, tá legal, novinha profissional, faz o Rafa passar mal Deslizar no pau, sentar no pau, quicar no pau Faz desse jeito, tá legal, novinha profissional, faz o Rafa passar mal Deslizar no pau, sentar no pau, quicar no pau Faz desse jeito, tá legal, novinha profissional, faz o Rafa passar mal Deslizar no pau Faz desse jeito, tá legal, novinha profissional, faz o Rafa passar mal